Nós estamos aqui na Rua da Raposa, mais precisamente em frente à Agência dos Correios de Santa Inês. Mas o porquê? Porque a agência, o prédio, foi alvo de bandidos durante este fim de semana. Os criminosos levaram o cofre da agência e alguns pertences. Os criminosos usaram esse portão, pularam esse portão para ter acesso ao quintal da agência. Lá, eles foram aos fundos do prédio e fizeram um buraco em uma das paredes. E através desse buraco, eles tiveram acesso à agência. Os criminosos foram direto ao cofre e conseguiram levar o cofre e alguns pertences. Tinha dinheiro no cofre, a quantia também não foi revelada. E agora a polícia já está conversando com os funcionários da agência, que também estão fazendo um levantamento para saber que outros objetos foram levados do prédio. E agora nós estamos na Avenida Munins, do bairro do Céu, em frente à Agência da Receita Federal, que também foi alvo dos criminosos durante o fim de semana. O crime aqui, a invasão, aconteceu com as mesmas características da agência dos correios no centro de Santa Inês. Os criminosos entraram, tiveram acesso por este portão, foram até os fundos da agência e conseguiram quebrar, fazer um buraco na parede e entrar dentro do prédio. Alguns objetos foram levados, mas também, como nos correios, não há nenhuma informação, quem trabalha aqui não pode dar nenhuma informação sobre o que aconteceu. O certo é que dois órgãos públicos foram invadidos durante o fim de semana. Muitas das vezes, esses bandidos que invadem agências, eles vêm de outra cidade, estão de passagem pelo município, realizam esse tipo de crime e vão embora, não deixam pistas. A polícia civil já está nas ruas, atrás de algumas pistas que possam levar ao paradeiro desses criminosos. E, por enquanto, as investigações continuam.